Olá, amigas e amigos do canal da Larissa Amante do Fogão no YouTube. Eu sou o Fábio Marcucci, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Jundiaí. Por favor, não é meu? Ex-candidato e a pedido da minha esposa, a Larissa. Atual, né? Graças a Deus. Minha esposa, minha atual esposa, é ex, ex, ex. E é o convite da Larissa. Estou vindo aqui hoje a ensinar vocês como fazer uma caipirosca ou caipivódica. Seja lá o que for o nome. Então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Para fazer uma caipirosca, caipivódica, como vocês querem chamar, são poucos ingredientes. A Larissa me convidou para fazer essa bebida aqui, porque ela acha que eu faço bem. Detalhe, é a única coisa que ele faz. Olha lá. Eu vou contar um segredo a todos vocês. Eu fui o dublê oficial do Tom Cruise naquele filme Coquetel. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Então, para fazer a caipivódica, você vai precisar de uma coquetelera, tá? Agora tem aquela pergunta. Ah, mas se não tiver coquetelera? Bom, pode fazer com um copo, assim, que tenha pelo menos uma tampa, né? Que você consiga chacoalhar os ingredientes aqui de dentro. Ah, mas e se eu não tiver um copo que não tenha essa tampa? Bom, aí você pode ser também um bartender raiz, botar a mão e fazer assim. Acho que não vai dar muito certo. Mas, pode mexer. Na pior da pior das hipóteses, você pode mexer. Eu nunca fiz isso, nunca testei dessa forma mexido, mas pode ser que dê certo. Depois vocês fazem dessa forma e deem aí um feedback para a Larissa sobre o sucesso nessa caipivódica mexida. Não sei. Bom, vamos lá. Precisa de um recipiente. Essa daí tem quantos ml? São 500 ml, tá? Um copo de 500 ml. Dois limões eu uso para fazer, ok? Açúcar, vodka e gelo, ok? E se eu quiser outra fruta, pode fazer? Ah, sim, claro, com certeza. Aí é do agrado do cliente. Se não quer limão, pode ser maracujá. Se não quer maracujá, pode ser morango. Morango com kiwi. Enfim, dá para fazer abacaxi. Dá para fazer... Vai na feira, faz uma compra que você vai ver que vai ficar uma delícia. Pode fazer uma mistura com frutos que vai ficar muito bom. Vocês tenho certeza que vão gostar. Principalmente agora, nessa época de verão, né? Praia. Podia estar fazendo isso aqui numa praia, mas não. Então, estamos aqui em casa, fazendo essa deliciosa receita para o canal Amantes do Fogão. Amor, e se não quiser vodka? Se eu quiser outra bebida... Ah, você também pode trocar. Não quer vodka, pode substituir por cachaça, pinga, né? Aí é a caipirinha. Se não quer vodka, não quer cachaça, pode ser saquê. A mulherada gosta bastante de saquê, porque é uma bebida mais fraquinha, mais light. Então, dá para fazer também com saquê. E aí você substitui as frutas e dá para fazer. Fica uma delícia. Bom, vamos lá. Vamos cortar o limão. Eu geralmente faço assim, gente, ó. Eu corto a pontinha do limão dos dois lados, ok? Bem tranquilo, bem fininho, só para aparecer essa parte do limão, da fruta. Corto o limão ao meio. Corto o limão em um quarto, tá? Aí, dizem que essa parte branquinha do limão, ela deixa a caipirinha amarga. Então, geralmente eu tiro, tá? Então, ó, você tira assim, ó. E eu corto mais uma vez ao meio esse um quarto do limão, ok? E aí eu vou colocando isso dentro do recipiente, do copo. Ó, vamos lá. Corto o limão. Produção, aí vocês aceleram aí, tá? Aí o segundo limão. Ah, geralmente também eu faço o seguinte, eu dou uma espremida assim no limão, uma amassada. Espremida não, uma amassada no limão, para ele ficar mais suculento, né? Cortados os limões, tá? Os dois limões. Aí nós vamos colocar açúcar. Ah, Fábio, mas eu não gosto de açúcar, quero um negócio diferente. Dá para colocar estévia, xilitol, é esse o nome, Larissa? Xilitol, né? É, adoçante. Adoçante, normal, entendeu? Então dá para você colocar açúcar mascavo, enfim, dá para você colocar. É um teste, vocês fazem. Eu coloco duas colheres cheias de açúcar, certo? Aí nós precisamos socar. Larissa, cadê o socador? Por que você não pegou? Pula em casa, hein? Parece que não mora aqui, só. Bom, aí um socador, a gente soca aqui, ó. Socador, soca os limões. Até que eles estejam bem amassadinhos. Bom, feito o esmagamento, né, dos limões, a gente completa este copo com gelo, tá? Então vamos colocando o gelo a gosto, tá ok? A gosto ou eu completo o copo? Não, eu completo o copo, mas... É o gosto dele. Tem gente que gosta de menos gelo, de mais gelo. Eu completo geralmente o copo, tá? E aí completamos o recipiente com vodka, tá? Eu geralmente faço no olho, tá? Completando ou deixando pelo menos um dedo aí até o fim do recipiente. Mas eu vou fazer isso para até facilitar aí quem está nos assistindo, para ver quanto que a gente coloca de vodka. Este dosador tem 50 ml, tá? Então nós vamos colocando. Lembrando que maiores de 18 anos, hein? Menores de 18 anos está proibido de bebidas alcoólicas, por favor. Gestante idem, tá? Não pode tomar nada? Faz o quê? Nada. Faz caipirinha sem álcool. E como que faz? Você vai ensinar? No próximo programa ensinaremos como fazer caipirinha sem álcool. Ok, pessoal? Vamos tampar aqui o recipiente. Tá? Tampou o recipiente. E vamos mexer. Tá? Então vamos lá. Alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos, mexendo para que o limão, o suco do limão, açúcar dissolva e misture junto com a vodka. Aí nos meus tempos áureos, eu fazia alguns labamarismos e tal, né? Mas hoje, infelizmente, minha fase já passou. Como que é, amor? Antes você era um iate, agora é só um pau boiano. É intriga da oposição. Não ligue para esses comentários maldosos. Depois eu era uma jangada. Hoje eu só sou um pau, tô toando no mar. Prontinho, gente. A caipirosca já está praticamente pronta. Agora é só providenciar os copos. Parecia o copo. E saborear esta deliciosa caipirosca. É, essa caipirosca é a caipirosca raiz, né? Quem quiser colocar uma folhinha de alecrim, né? Um manjericão, hortelã, fica à vontade. Isso tem, acho que nós não temos aqui, né, Larissa? Não. Fica dessa forma mesmo. Está aí a nossa caipirosca, caipivódica, deliciosa. É para provar? É. Tudo? As duas? Mas corre uma, né? Está igual. Eu vou provar essa daqui. Vamos fazer um teste aqui. Delícia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, adicione, ative o sininho. Larissa faz aí vários sorteios de prêmios para você. Mentiroso! Ai, esse agudo não tem dinheiro. Sorteio de carros, motos. Fica enganando o povo. Hashtag. Hashtag caipirosca do Fábio? É. Ou do marido? Do marido. Caipirosca do marido. Hashtag caipirosca do marido. Faça, deixe os seus comentários. Bota o seu marido para fazer, porque o meu só faz drink. Agora que eu estou grávida e não posso tomar drink, nem isso eu estou aproveitando. Está vendo? Aí o seu marido faz e o seu marido bebe. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.